Fala galera, eu sou Arthur e hoje eu vou gravar Homem-Aranha de volta ao lar Então vamos lá, eu vou jogar aqui Spiderman 4 for Ham Bom galera, é virtual realidade né, eu to com um logo aqui né E bom galera, pra começar isso é se inscrever aqui no canal e dá um like ai, beleza? Então vamos lá e vamos lá, eu acho que eu vou no full play Bom, vamos a se divertir aí né, na cidade Então vamos lá, peraí, caramba E hoje é que temos aqui, uma Mosca do Homem-Aranha, joga fora É legal, ok? Beleza então né, vamos lutar então Vamos então lutar Então lá galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho né, pra se ver vídeos aí Faz tempo que eu não gravo mais vídeo né, mas eu estou aqui ó, gravando vídeo do Homem-Aranha Então vamos lá Carregando Pau, pu, 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 pu Uxo, uem uma luanda Eita Olha que temos aqui galera Olha, estamos aqui no meu prédio Só tem esses motores ai, não sei pra que Vai vai Vamos lá! Vamos lá! Oh! Ah, vamos lá! Vamos lá! Bom, galera! Acho que tá aqui! Olha a cidade! Parece New York, né? Mas acho que é, né? Bom! Vamos conhecer alguém aí, né? Fazer amizade! Também atrapalhar a rua aqui, né? Beleza, então! Minhas ideias! Olha a galera aqui! Olha a munição, né? Minhas ideias! Pra... Tô com quem você quer carregar, né? Pera aí! Oh, mulher! Beleza? Pera aí! Pera aí! Vamos falar pra esse cara aqui, ó! Pera aí, cara! Beleza? Pera aí! Pera aí! Calma aí, né? Vamos ficar... Vamos ficar um longe do outro, né? Vou falar pra ele falar aqui, ó! Oh, moço! Que ele é... Quem foi? Ah, você tá com vergonha de falar com a menina? Mas qual menina que você tá gostando? Ah, aquela ali? Ah, então beleza, tá? Vou... Posso falar com ela? Pode. Pode sim, Arthur! Vamos lá, galera! Pera aí! 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 Moça! Moça, pera! Olha! Olha! É... Tem um moço... Tem um moço ali, ó! Que tá gostando de você! É... Você aceita? Não vai com ele? Beleza, então! Epa! Amei, ó! A distância do coronavírus! Pera aí! Pera aí! Eu acho que... Acho que a menina não gostou de você não, cara! Pera aí! Você é um... Você é um idiota! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! A gente tem... Duas moinhas vermelhas! Tipo essa aí! Ah! Mas... Tá! Tá bom, né? Tá acalmando mesmo isso aqui! Pronto! Carreguei aqui! Vamo lá! Vamo lá! Ai! Corre, corre, corre! Corre, corre! Pera aí, moço! O uber! Pera aí, táxi! O uber táxi, sei lá! Óy! Peré! Peré, peré, peré! Peré... Peré, neg ent... Vamo lá pra lá! Peré... Não, peré... Vamos lá, espera ai, não é prata. Toma, caramba. Ei, caramba. O que você fez? Galera, socorro. Vamos pegar aquele carro. Eu acho que ele é ladrão. Acho que ele vai para cá. Isso, acertei. Estou ganhando aquele lindaruto. Espera ai, cara. Vamos lá. Você está preso. Beleza. Você vai ver. Vou chamar a polícia. Toma uma, galera. Galera, vamos substituir um apartamento aqui. Tipo, ali. Ali. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Boa, galera. Uhul. Oi, gente. Eu acho que o Peter Pak está velhinho. Não quer mais salvar o mundo. Mas eu sou o Mere agora, né? Pô. Pera ai. Pera ai. Pera ai. Pega para lá. Pega para lá. Pega para lá. Não! Galera, socorro! Espera ai. Pera ai. Pera ai. Vamos a buscar. Combate Opa, o novo apartamento que a gente tá construindo, galera, vamo lá Bom, a gente tá aqui, né, então galera, acho que agora a gente vai salvar o mundo aí, né, então vamo lá, galera Vamo lá, galera, a gente só vai ter sorte de investir aqui e depois ir pro Storm Mod, beleza, vamo lá Aí, ó Ô moça, é... Pô, por você que não aceitou o cara, o cara que tu não sabe de você Não, vai fora agora, você, eu não conheço você, eu não sei quem é você Eu só conheço quem é o Peter Park, mas o Peter Park não é uma aranha E não sei quem é você Beleza, né Opa, o meu amigo, de novo, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Ah, ah, deixa eu ir pra pra lá Galera, agora vamos fazer caminhada aqui Opa, o cara é todo Oxi Sim Alguma a galera Era Aquí Opa E aí O cara é você que estava aqui no vídeo mulher Oh! Essa mulher gostou Ai peraí 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 moça Caramba Não Só que eu vou sair rapidinho Ah deixa Vamos pegar outra mulher Peraí Ahn Oh quatro moças Cinco Seis Ah beleza Ahn vamos lá Moça é Você é aqui mesmo? É então é Ah não sei falar Ai quem quer que ele me diga comigo socorro Opa Um Uber Vamos lá pegar Fazer um taxi Não sei não Acho que é um carro laranja Mas vai ser o taxi Ahn É o taxi Vamos lá Opa aquele carro ali é bandido hein Opa aquele carro ali é bandido hein Mua mua Uau Você é bandido? Peguei! Peguei! Ah, deu fim! Eu não sei! É eu! O que foi que fiz? Oxi! Galera! Como pode uma pessoa passar por uma teia? Seu... Seu cobrudado... Não passa. Como quem passou, né? Acho que o teia é fraco e o carro passa. Né? Bom, acho que agora a gente vai voltar pra casa. Vamos, galera! Vamos, galera! Vamos voltar pra casa, galera! Pra gente ir, né? É... A gente vai pro Story Mod! Vamos, galera! Logo, carregando! Hum, beleza, né? Carregando, barrando... Vamos, galera! Acho que eu tô no apartamento aqui! Agora vamos lá no... Story Mod! Hum... Confortável! Alô! Vai pro Spider! Ei! Vai pro Peter! Essa é uma resposta estranha, cara! Onde você está? Por favor, me diga que você está subindo nesse momento exato! Tipo... É... Cara, é... Então... Agora tem que salvar o mundo? Ei, cara! Você desligou, não! Ah, meu perigo! Quanto que eu tô lá com a máscara na barra aí... Mas não... Não vou colocar, né? Espera aí! Toma uma, galera! É, gostei! Ah! A... Não é tão... Ah! Eu posso mudar... Ah, eu vou bagunçar tudo mesmo. Eu não gosto dessa cadeira. Mano, nós temos que agarrar o risco antes de irmos. Desde que você está fora, vamos acabar com a coisa de mob. Então, nós podemos mapear o nosso vestido de bachelor. Certo, você está certo. Isso aqui... Beleza. Ah, vamos então. Carregando. Uh, muito medo. Ok. Beleza, agora a gente está aqui. Não é queira. Ok. Beleza, tranquilo. Beleza. Adiou... Adiou um chocinho. Ah, beleza. Vamos lá. Ah! Ah... Ah! Ah! Uúú... Oh... derruba... Opa, não entendi. Não posso mais saber. Posso cair ali, né? Beleza. Tá bem, desculpa. Também desculpa. Cuero, se que quer queilas? Posso cair. Concerto. sabe o que uma? Como um东我覺得, porra, você vai ac styles? Ah, não tem como dar bandido, beleza? Ah, tem que mudar... Ah, não tem que mudar bandido, beleza? Porque aqui é um jogo Vamos lá Então galera Já sei como é que faz agora Vamos lá Carregando novamente Ei meu Deus Vamos lá Então vamos lá Carregando Tá 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 Agora parei aqui Agora Você está vendo isso? Sim, obviamente porque da internet Beleza carregando Esse bairro é extremamente grande Ou é apenas eu? Beleza Quick, web esse bairro Isso parece muito fácil Sim, não é tão fácil É mesmo Isso é incrível Isso é incrível Eu já vi Caraca Eu tenho uma Você poderia fazer um banco oferecendo seu próprio serviço de robo Um robô? Como assim? Tchau Você disse que tem um banco Vamos Aqui é o meu Você acha que um bucho pode me? Talvez um bucho? Mas não um real bucho? Eu sou anergic para isso? Eu quero dizer um laboratório experimentado Como a espada que me amigou Eu estou tentando concentrar aqui, Ned Eu estou tentando concentrar aqui, Ned Sim, desculpe Opa O que é isso? O que é isso? Agora é cheio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O céu está caindo Literalmente, sai de lá Peter? Você me ouve? Não. Oh, 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 oh. Prazer. É isso aí! Eu estou teia! Ah! Eu estou teia! Eu estou teia! Ele está usando os rogues para armáros? Ele é como emo Legos! Ele não tem legos para mim! Peter, nós temos que parar ele! Ned, eu tenho ele! Peguei o armáro! Eu estou teia! 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 Quem perdeu o armáro? Eu estou teia! E aí? Vamos lá. Pegue o armário. Vamos, galera. Estou roubando. Sim, está aí. Eu tenho ele! O que diabos? O que diabos? Enfase as manoeuvres! Não deixe ele sair! Eu não sei! Eu sou! Acho que ele está indo para Central Park. Mais uma coisa ruim. At this current speed that thing is going to get there in about 3 minutos. Tem que ir embora! Can't you trap him with your webs? Force him into a dead end, hurry! Oh! 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 Caramba! Ixi! Tchau! 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 Ah, não! Ah, não! Ah, eu tô aqui Ah, eu tô aqui Ah, uva, uva, agora eu vou dar mais risco Ah, uva, uva, agora eu vou dar mais risco Got him! Oh, yeah! E aí Eu vou ter que mudar Eu tenho o robô Toma essa Toma O que mudou mexer com Arthur Arthur de Spiderman Fazer o mesmo dia aí né galera É difícil né Carregando o terceiro pontinho Dudorodaro Duderororo Spiderman Duderorodaro Duderorodaro É galera, acho que foi isso Só gostei como é que as coisas Na cara, ó Então galera, acho que foi isso Espero que tenha gostado do vídeo né Eu vou ter o robô chefão Também Não acho que Belém dá pra iralar o mesmo Então galera, acho que foi isso E tchau Tchau galera